Oi, meus amores, vamos lá. Você vai pegar uma sombra neutra, tá? Um beijinho bem claro e passar embaixo da sua sobrancelha para dar uma iluminada, fazer iluminação abaixo das sobrancelhas. Depois que você fez isso, você vai pegar uma sombra laranja, tô usando da Caterina em Rio, né? Para marcar o côncavo. E você vai esfumar bem do canto externo, puxando para cima um pouco do côncavo, acima do olho aí. Sempre num movimento de vai e vem, levemente. Esfuma bem. Essa parte tem que esfumar bem, para não ficar marcado demais, tá? Com um pincelzinho próprio para isso. Esfuma bem. Depois que você esfumou, bem legal, né? Você vai pegar a sombra preta. Preta não, desculpa. Marrom escuro. E com um pincel próprio para marcação de côncavo, você vai marcar esse côncavo. Do jeito que vocês estão vendo aí. Tendo cuidado, né? Para não sujar a pálpebra móvel, como eu fiz. Esfuma com um pincelzinho para esfumar, né? Para que não fique aquela coisa assim, tipo um cutie crazy. Porque na verdade não é cutie crazy. Aí você passa um pouco mais para dar uma marcaçãozinha bonitinha. Passa isso dos dois lados, nos dois olhos. Eu peguei um pigmento da Vult. Pode ser outra cor, se você quiser. Mas eu gostei dessa daí. Ela é bem dramática. E aí você dá uma esfumada onde esse pigmento passou. Para que não fique em cima da sombra do côncavo. Esfuma bem. Eu estava corrigindo um pouco aí. E esfumei também um pouco mais. Eu vou passar o meu corretivo embaixo para dar o destaque, né? Para dar essa coisa reta assim. E eu vou aplicar agora o meu denilineador. Eu gosto dele bem dramático. Faço o olhinho gatinho dos dois lados. Eu adoro essa canetinha. Eu estou usando a canetinha da Vult. Depois que eu fiz isso, eu vou aplicar os meus cílios postiços. Se não quiser, você pode usar só a máscara, tá? Mas para dar um up e uma coisa melhor, eu passo também um lápis branco na linha d'água. E em seguida, eu vou pegar minha mascarazinha de cílios. E vou aplicar bem. Para dar um volume legal nesses meus cílios aí embaixo. Que eu quase não tenho. Eu gosto de que fiquem os olhos dramáticos. Tanto os cílios superiores como inferiores. Eu gosto deles bem grossos, bem dramáticos. Eu passo um pouco até nos cílios postiços, tá? Tô passando o meu Prime da Vult. Ele é maravilhoso para fixar a base. A base e o pó. Depois disso, eu vou fazer também uma marcaçãozinha. Fazer um contorno no nariz. Nas bochechas, para afinar um pouco esse rosto. E vou aplicar minha base, né? Também. Depois que eu fiz isso. Apliquei a base. Apliquei corretivo. Agora tô aplicando corretivo. E vou passar o meu batonzinho dramático da Vult. Também. Que eu adoro ele. Uma maravilha, gente. Espero que vocês tenham gostado, meus amores, tá? E dê um curtir no meu vídeo. E até o próximo videozinho, tá? Compartilhem. Tava limpando meus dentinhos aí que o batom pegou. E então é isso. Um beijão, meus amores. Tchau. Tchau.